Bom dia, pessoal! Começando pra vocês mais um vlog. Eu tô gravando esse vídeo de manhã ainda, é 9 horas da manhã, e eu tô toda acabada, né? Porque quem tem recém-nascido em casa vai me entender que a gente fica toda acabada mesmo, né? Por causa da noite, né? Que a gente tem que dar mama pra beber e... Pra ficar de olho no bebê, né? No recém-nascido, principalmente. E ela tá aqui, que ela a cortou. E ela tá tão grande, gente. Deixa eu mostrar ela pra você. Olha, me pegar aqui. Ela tá... Olha! Que lenteza! Faz uma força, recém-nascido. Faz uma força, assim, né, minha mamãe? É! Você já quer conversar com a mamãe? Ela conversa, né? Reclama. Né? Olha. É, mamãe. Olha essa coisa rica. Depois eu volto. Dá bye-bye. Bye! Depois a gente volta, né? Vamos trocar a fralda. Eu tô trocando aí o Kari aqui. Aí eu vim mostrar pra vocês esse modelinho de kimono. Tipo um kimonozinho que os bebês usam. Tanto na maternidade e vende nas lojas também. Que as crianças japonesas usam muito. E eu acho muito prático, sabe? Porque é bem simples. E aí, a marra aqui, ó. Eu vou vestir nela aqui. Ela tá com um aqui, ó. Que ela dormiu à noite. E esse daqui é estilo blusinha. Mas tem até... É... Tipo um macacãozinho também. E não esquenta muito a criança, sabe? Evita até de dar alergia. Esse aqui eu comprei no Nishimatsuya. Na loja do Coelhinho. Mas na Uniquilo tem também. Que eu recebi dicas de uma seguidora lá do Instagram. Que ela falou que na Uniquilo tem uns muito bons também. Então fica essa dica aí pra vocês também. Vou arrumar ela aqui. Eu mostro pra vocês. E aqui, ó. É os produtinhos que eu já uso nela, né? É esse hidratante. O perfuminho, ó. Bote. Que tem um cheirinho de bebê. Eu não uso muita coisa assim, tá, gente? De... Essa pomadinha. Saúde, filha. Essa pomadinha. Que é tipo hipoglose, né? Pory Baby. Que aqui do Japão é bem famosa. É esse cotonete que eu sempre tenho aqui. Eu ainda não uso nela. Eu usei só uma vez. Pra tirar a melequinha do nariz dela. Mas esse é bem fininho, ó. É próprio pra bebê. Assim, recém-nascido mesmo. Bem, bem fininho. Bem fininho ele, né? Não é doce. O talco que eu não vivo sem, gente. Talco é vida pra mim. E eu sei que muita gente não usa mais talco, né? Que os pediatras falam que não pode, né? Mas como minha mãe, minha avó passaram a vida toda usando na gente. Eu não deixo de usar também. Eu uso muito porque evita alergia, sabe? Aquelas brotoejazinhas. Então esses produtinhos que eu uso na Yukara. E é bem básico. Coisa básica. Eu gosto de comprar produtos que tá sempre assim... Perto, né? Que eu posso ir ali na farmácia comprar. Então, tudo que eu uso na Yukara. E tá aqui, ó. Aqui dentro dessa... Dessa... Fazelinha assim, né? Que eu levo pra todo canto. Lá pra baixo, pra cá. Então... E esse esponinho aqui também, né? E o... Lencinho que eu uso nela é esse aqui, ó. Da Mome. Também que é muito bom. Que nunca dá assadura nela. Ó. É, minha filha. Ó. Ó, meu Deus. Que cheirinho. Eu vou saber dar vontade de esmagar assim. Mas só que não pode, né? Aí depois eu faço o cheirinho. Nossa, gente. Fica um cheirinho tão bom aqui no quarto. Né, mamãe? Ponto. Nada de exagero. Só pra dar um cheirinho. Né, meu amor? Te amo. Você e seu irmãozinho, né? Mamãe ama muito, 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 muito o que não cabe no peito da mamãe. É, o amor que eu sinto por vocês. E isso. Você tá olhando pra mamãe, é? Fica assim, ó. Com o kimonozinho. Aí, como aqui, ó. Fica bem suzushi pra ela. Fica fresquinho. Né? Aí não dá alergia. Olha como eu tô grande já. Eu tô muito grande. Deixa eu dar leite pra ela. Ela tá aqui com a batalha, né, filha? Hum, mamãe com a boquinha suja de leite. Calma aí, né? É. Oh, meu Deus. É menininha mesmo. Com esse jeito dela. Olha a mãozinha. É só, né, Natinha? Até a mãozinha delicada, ó. É. Minha cama aí. Oi, pessoal. Vim aqui no meio desse vlog falar um pouquinho das coisas que eu não usei tanto lá na maternidade, né? No hospital, quando eu fiquei internada com a... Quando aí o Kari nasceu. Porque é importante eu falar sobre isso. Porque a Lilian Freitas... Um beijo, Lilian, pra você. Ela vai ter bebê aqui no Japão. E ela pediu pra mim falar sobre isso, né? O que eu não usei tanto lá no hospital, né? As coisas que eu não usei tanto. Porque eu fiz o vídeo da mala maternidade, né? E teve coisas que eu botei lá dentro da mala que eu nem cheguei a usar lá no hospital, tá, gente? Então, eu vou falar isso pra vocês, né? Dar essas dicas aí pra vocês aqui no meio desse vlog. E eu estou de pijama, porque quem amamenta, né? A minha bebezinha tá aqui na frente. Ela vive no peito também. E tem que tá sempre com blusa, assim, de botão, né? Pra amamentar, né? Que é mais fácil. Então, hoje eu tô com esse pijama. Vamos lá, então, gente. As coisas que eu não usei tanto lá na maternidade, né? No hospital. Eu levei pra... Eu deixei anotado aqui. Eu levei lá pra maternidade, né? Muita roupa pra bebê. Pra qualquer hospital que você vá ou maternidade clínica, né? Você tem que levar a roupa de saída da maternidade do bebê. Mas, no meu caso, eu levei mais roupa do que a saída da maternidade, né? E não precisou, gente. A criança veste do primeiro dia que nasce até o receber alta. Ela fica vestidinha com a roupa do hospital. Não precisa você levar um exagero de roupa. Somente a roupa de saída da maternidade. Eu fiz errado. Levei um monte de coisa. Não precisa, tá? Você só vai levar coisa a mais e não precisa. Lencinho, umedecido, fralda descartável. Esse tipo de coisa tudo tem na maternidade. Tudo eles dão lá de graça e à vontade. Pelo menos no hospital que eu tava era assim. Tudo eles dão. Até leite. Tudo. Se seu filho não estiver mamando, leite, mamadeira. Tem tudo lá no hospital. Tudo, tudo, tudo. Então, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Eu também levei roupa pra mim usar lá dentro do hospital. Vi mulheres usando roupas, né? Roupas normais lá dentro que tava internada. Mas a grande maioria das mulheres usava o pijama do hospital mesmo. Porque podia repetir quantas vezes quisesse, trocar o pijama. Ou podia trocar o pijama do hospital quantas vezes quisesse. E eu levei três mudas de roupas, assim, pra três dias, né? Sendo que eu nem usei. Levei até esse pijama também aqui. Eu não cheguei a usar lá. Porque eu só usei a roupa do hospital mesmo. Porque era bem limpinha, sabe? A gente tomava banho. Já podia pegar e podia trocar quantas vezes quisesse. Quanto menos levar, melhor coisa, né? Pro hospital. Então, roupa também pra você vestir lá. Só se você quiser, né? Se você não quiser, não precisa levar. Só roupa de sair do hospital, né? A roupa que você vai sair do hospital, né? E pijama também. Eu não levaria mais pijama por causa que no hospital tem a vontade lá, né? Outra coisa que eu levei, que eu me arrependi, foi que eu comprei lá no Nishimatsuya. Foi esse tipo de sutiã, tá, gente? Esse tipo de sutiã aqui é péssimo. Péssimo pra quem amamenta. Porque você põe aquele protetor de seio aqui. É horrível. Eu não indico vocês comprarem esse tipo de sutiã aqui, ó. Porque é péssimo. Eu não gostei. É melhor você comprar esse tipo aqui, ó. Que sai, né? Que sai aqui. Aqueles... É mais caro, mas é muito melhor. Muito melhor. Esse daqui foi tipo um dinheiro jogado fora, sabe? Geralmente, os hospitais pedem esse tipo de calcinha, ó, gente, pra levar. Realmente, se eles estão pedindo, você tem que levar, né? Tipo, leva quantas eles estão pedindo. Mas se você comprar mais do que isso, eu acho que não vale muito a pena. Porque depois fica sem utilidade esse tipo de calcinha. Aqui em casa eu não vou usar isso. Porque eu não gostei de usar essa calcinha. Lá na maternidade, as enfermeiras botaram em mim quando eu não tinha condições de me vestir. Depois, né? Quando eu... Quando eu... Já podia me levantar e ir pro banheiro me trocar sozinha. Eu usei essa calcinha aqui também. É... Não era fácil de botar o absorvente aqui dentro dela. Não era fácil. Pra mim, eu tive dificuldade, tá? Mas é uma coisa que você tem que levar porque eles pedem, né? Mas... Do terceiro dia em diante, como eu já tava me sentindo bem melhor, eu já peguei minha calcinha, que é de escangulão mesmo, tamanho L. Número grande. E é muito mais útil as calcinhas normais, assim. Não aquelas fio dental, nada disso. É aqueles tipos de calcinha da vovó mesmo. Aquele escangulão bem grande. Esse tipo de calcinha bem grande, sim, vale a pena, né? Você levar bastante, né? Pra ficar trocando. Mas esse tipo aqui, ó. Só umas duas e depois você vai acabar nem vai usar. Eu, pelo menos comigo, não funcionou, tá? Mas tem mamães aí que gostam, que funcionam, né? Então, cada pessoa passa suas experiências. Eu tô passando pra vocês. Eu senti muita dificuldade pra me ficar arrumando absorvente dentro, sabe? Ai, desconfortável. Eu não gostei. Sem falar que essa parte aqui, ó. Isso aqui fica incomodando aqui, sabe? Ai, eu não gostei, gente. Desse tipo de calcinha eu não vou usar, não. E outra coisa que eu levei muito pra paternidade, muito não. Mas eu pensei que fosse usar mais, foi esse absorvente, o tamanho L, tá, gente? Presta bem atenção, é o tamanho L. O tamanho L é o maior que tem. Então, lá no hospital que eu fiquei, eles deram muito desse absorvente. Então, deu pra me usar, né? Bastante o do hospital. Eu usei só um pacote. Eu levei dois pacotes desse, eu usei só um do meu. E sobrou esse daqui, tá? Agora, uma dica muito importante. O tamanho M é importante você levar. O tamanho M, porque usa bastante. Pra mim, o tamanho M, eu usei muito. Quando eu vim pra casa, continuei usando. Também com medo de sujar a cama, esse tipo de coisa, sujar a cama. Então, o tamanho L, se no hospital que você for, eles forem dar, você leva um pacote, assim, né? Pra ter de reserva, né? Pra você não chegar desprevenida, né? Mas o tamanho M, leva uns dois pacotes. Porque no hospital eles dão. Mas, pra mim, tipo, eu amei o tamanho M, tá? Então, você fica esperta aí com essas coisas. O tamanho M é importante. Gente, antes de comentar com vocês, uma das coisas importantes que vocês levarem pra maternidade. É que tudo que a maternidade pedir pra vocês levarem, leva, tá? Eu só tô dando umas dicas de coisa que não foi muito útil pra mim. E coisas importantes, né? Que é pra vocês ficarem atentas, né? Que são coisas importantes também. Mas tudo que a maternidade, o hospital, clínica pedir, tem que ser levado, tá, gente? Então, fiquem... Eu quero deixar claro isso. Que tudo que a maternidade pedir, é bom levar, tá? Preparar. E coisas importantes pra mim, assim, pra vocês, né? Terem perto de vocês lá no hospital também. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês, né? Deixa eu falar umas coisas importantes você levar pra maternidade também. Que é muito importante mesmo você levar, né? Água, né? Água por quê? Porque no primeiro, segundo dia, você vai tá muito ainda... Como é? Se você for ter parto cesárea, né? Você vai tá sem a ajuda de ninguém, né? Então, é bom sempre deixar água em cima daquela mesinha que tem no... Tem a cama do hospital, né? Mas tem aquela mesinha onde a gente come, né? E sempre deixar água perto de você. Talheres descartável pra você deixar sempre perto de você também. Então, é bom deixar água, tixo, os talheres, né? Que estejam ali perto de você, pra você não ter que ficar andando muito. Levar também pro hospital. Não esquecer de levar esses paninhos de boca que todo hospital pede pra você levar, né? Pro bebê, gente. Porque se o bebê ficar no quarto com você, ele geralmente fica babando, né? Na hora do peito também, né? Isso aí é importante você levar também. É muito importante você levar esses paninhos, assim, de boca, né? Do bebê. Levar um travesseiro pra você. Porque geralmente os travesseiros de hospital é horrível, gente. Horrível. Leve um travesseiro pra você, né? E você leva também, né? No hospital que eu tava, me deram, mas era pouco. Protetor de seio. Aqueles, tipo, absorvente de seio. Pois é. Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Espera aí. Esse tipo de absorvente de seio, ó. Né? Gente, isso usa muito. Eu usei muito. Porque meu peito, apesar de ter sido cesárea, no segundo dia o colosteo já tava saindo, né? Mas do terceiro em dia adiante, já começou a sair bem. Então, tinha dia que pingava meus peitos. Tudo pingava de leite, assim. Então, é importante levar também esses protetor. Por mais que o hospital dê pra você, né? Eu, lá no hospital que eu tava, deram. Mas era uma quantidade bem pouca, né? Ia faltar. Porque eu usei os que eu levei. Tá? Então, é importante você levar também. Essas coisas, assim, né? Que o hospital pede pra você levar. Tudo é importante levar. Mas eu tentei mostrar pra vocês aqui o que funcionou pra mim. E o que não funcionou. E esses detalhes aqui que é importante, né? Deixa eu ver aqui na Geo. Olha esses vestidos, gente. A coisa mais linda. Olha só. Essas vestampas. Ai, eu tô encantada. Olha só isso. Gente, que vestido mais lindo. Olha isso. Senhor. Eu amei. Coisa mais linda que eu já vi assistindo. Olha. Ai, eu amei muito. Olha isso. Meu Deus. Agora e agora. O que que eu faço? Olha isso. Já não sei mais o que que eu faço. Se eu levo esse ou esse. O valor deles é esse preço aqui, ó. Dois, dois, né? O mesmo modelo. Só muda o tecido. Olha a saia. Que lindo. Eu gostei também. Mas eu vou experimentar com outra blusa. Nessa mesma coleção, ó. Tem a blusinha também. Com essa estampa. E a saia. Mas eu não gostei muito. Gostei mais com essa blusinha, assim. Esse daqui é o valor da saia. Uma blusinha. Gente, depois de um bom tempo, eu comprei roupa pra mim. Finalmente, né? Depois eu mostro quando eu chegar em casa o que eu comprei. Ai, gente. Eu tô tão feliz que eu comprei roupa pra mim depois de tanto tempo. Como eu tava grávida, eu não comprei. Faz muito tempo que eu não compro roupa, né? Porque eu não ia comprar roupa pra mim não usar depois, né? E hoje eu comprei na Giu. Gente, olha aqui as minhas comprinhas. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. Eu tô muito mega feliz. Então, menina. Vim mostrar pra vocês a comprinha, gente. O que eu fiz. Olha aqui. Lá da Giu, né? Então, se vocês ainda não compraram, né? Aproveite pra vocês comprarem logo. Porque rápido acaba essa roupinha, né? Ou esperar mais um tempo. Porque daqui um dia essa roupa tudo... Fica tudo em promoção, né? Então, bora lá. Vou começar pelas camisetinhas que eu comprei. Comprei duas, ó. Comprei essa branca. Foi a que eu experimentei lá, ó. Que eu achei super barata, ó. Tamanho L. Tamanho L. 9,90, né? Mais um imposto. Que eu gostei porque ela vem com bojo. Ó. Eu gostei muito dela. Porque aí, como eu tô amamentando, eu só uso ela. E com protetor de seio, né? Não precisa ficar botando... Usando até... Outro sutiã, né? Só com ela tá ótimo. Gostei bastante. Foi super baratinha, tá? Eu tô tão inove com essas roupas que vocês não têm noção, não. E eu tô amando meus cílios também, né, gente? Olha. Do Dyson ainda. Do Dyson. Comprei também essa blusinha preta, ó. Que ela tem esses detalhezinhos aqui. E na manga também aqui, ó. E foi baratinho também, tá aqui, ó. 990. Bem baratinho. E atrás tem esse detalhe aqui atrás, ó. E ela é até aqui, mais ou menos, ó. Não é tão comprida. É assim. Tá? E vem a melhor parte, que é a roupa florida. Que eu fui lá atrás da roupa florida pra mim, né? Pois é. Eu sei que muita gente acha brega, cafona. Sei que muita gente não gosta também, né? Mas me respeitem. Porque eu amo esse tipo de roupa, né? Eu amo, amo, amo mesmo. Essa saia. Porque eu trouxe a saia, gente. Porque eu queria o vestido dele. Mas só que a estampa do vestido não tinha na saia. E eu queria essas duas estampas de qualquer jeito. Então, pra mim, não ficar sem o vestido. E sem... Pra mim, não comprar dois vestidos iguais, eu acabei comprando a saia, ó. Gente, essa coleção é de uma estilista bem famosa, né? Aí, aqui no Japão. Que é a Mika Minagawa, ó. Então, essa estilista, ela faz esses... Ela faz esse tipo de tecido, assim. E usa na roupa dela. Esse tipo de tecido, assim. Bem florido. Bem chamativo. Então, eu super me identifiquei quando eu vi o Instagram dessa design estilista. Nem sei o que que é ela. Eu acho que é estilista, né? E eu fiquei encantada, tá, gente? Eu sempre tô ligada na loja da G.I.U. lá no Instagram. Então, sempre eles estão postando coisa no Instagram. Então, quando eu vi que eles iam lançar essa coleção com esses tecidos, assim, ó. Bem chegueizão. Bem florido. Olha só isso. Não parece nem de verdade, gente. É muito real esse tecido. Eu fui lá correndo. E ela vai... Vocês já viram, né? Eu lá no provador, né? A saia, né? Então, essa saia. Ela não foi muito barata, ó. Foi mais de R$3.000. Ela não foi muito barata. Foi esse preço aqui, ó. R$2.990, mais imposto. Mas, eu tinha que comprar essa saquinha aqui pra mim. E o vestido foi esse daqui, ó. Com essa outra estampa, ó. Que eu achei muito linda também, ó. Na verdade, eu queria o vestido na outra estampa. Mas só que esse aqui também tá bem bonito, ó. E ele é assim, ó. Tem aqui essa parte que regula, né? A parte da frente aqui, ó. Ela tem plençada assim, né? Tem essa... Esse... Esse fiozinho aqui pra amarrar também. E atrás tem um elástico aqui que estica, ó. E é longo. Também, ó. Gente, eu já me vejo no verão usando esse vestido com chapéuzinho. Aquele chapéuzinho de palha, sabe? Bem lindo assim. Pois é. Já me vejo usando assim. Então, pra quem me conhece, sabe que eu amo roupa estampada. E essa roupa que tá muito linda. Ai, meu Deus do céu. Então, foi essas comprinhas lá da G1, gente. Que eu vim compartilhar com vocês. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou logo encerrando esse vídeo por aqui. Quem quiser me seguir no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar bem aqui. Principalmente no Instagram, hein? Quem quiser me seguir no Instagram, eu acho muito melhor. Porque lá eu compartilho do meu dia a dia com vocês, né? No Facebook também, né? Mas quem quiser ir lá no Instagram, eu vou adorar também. Eu vou deixar bem aqui o link, aqui embaixo. E aqui no vídeo também, pra vocês irem lá me seguir. E é isso, gente. Um beijo no coração de cada uma de vocês que tá acompanhando os vídeos. Desculpa esse vídeo ficar meio misturado, né? Com as coisas da maternidade ainda. Com o vídeo de cumprinha, tá meio misturado. Mas eu vou tentar me organizar mais. Pra me trazer mais vídeos variados assim, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye. Um beijo pra vocês.